É, então, acho que ele me quedou ali, né, ele conseguiu uma queda no começo do round muito boa ali, que eu não esperava. Eu sabia que ele ia tentar me botar pra baixo, mas eu terminei levando aquela queda e tentei inverter ali naquela chave de tornozelo. E aí terminando o caminho na 50-50, eu até tava tentando subir, sabe, mexer um pouco ali, porque eu vi que não tava indo pra... Não tava rolando muita coisa, mas ele tava me travando ali, é uma posição que você fica um pouco travado. Então ele ficou me travando ali, mas teve uma hora que eu consegui levantar, consegui sair. E como ele tinha me dado a queda, eu sabia que eu precisava buscar uma queda, de repente, pra virar o jogo, né. E foi o que eu fiz, consegui uma queda no final ainda, fui pras costas, mas eu vi que não tinha tempo suficiente pra finalizar. Eu até tentei ali, mas a gente defendeu bem, mas eu falei, cara, segundo round, vamos acabar essa luta aí, se Deus quiser. Eu vou conseguir uma boa performance, não quero mais ficar travado naquela 50. E consegui fazer uma boa defesa de queda, ele terminou caindo por baixo. Era exatamente essa a estratégia que a gente tinha feito pra luta. Sabia que ele ia tentar botar pra baixo, defender, ele ficar por baixo, e eu consegui impor o meu jogo de jiu-jitsu, que eu sabia que eu era superior a ele ali. Na verdade, ele não tentou testar o jiu-jitsu dele contra o meu, é as armas que ele tem, né. Ele é bom de jiu-jitsu, eu vi em todas as lutas dele, ele sempre tenta botar pra baixo, né. As últimas duas lutas dele foram duas finalizações sobre dois caras muito duros, né. Então, eu tava pronto pra aquilo, sabe. Só que eu faço isso por muito tempo, e eu treino com uma galera muito boa. Pô, eu tava contando aí com a ajuda do Léo Leite, do Rodolfo Vieira, pô, Jucão, uma galera de nome lá que tá me ajudando pra caramba, sabe. Entre, pô, entre muitos outros nomes que me ajudaram lá na American Top Team. Então, eu tava preparado pra isso. E, cara, eu faço isso de novo, participei de grandes campeonatos, voltei com os melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo. Então, eu tinha que ficar sempre atento, né, pro jiu-jitsu dele, que, pelo que eu vi das últimas lutas, era um jiu-jitsu muito bom. Mas, pô, eu tava preparado pra aquilo ali, só. Eu tava preparado pra, eu tô preparado pra lutar com qualquer um no chão, em pé e em qualquer área. Pô, a finalização, gostei especial, finalização aqui em casa, finalização das costas, que é a minha especialidade, né. Eu acho que é, sei lá, terceira, quarta, que deve ser. Então, pô, tô super feliz e aproveitar agora pra curtir um pouco minha família e meus amigos. Tchau, tchau.